Quando fazemos amor, fazemos amor, fazemos amor O curso quando me beijas na boca, me beijas na boca Me dá só bom curso, mas pra mim não é assim Nesse modo baixo que vais a cabo de mim É o que sou direito, tô a ficar bem torto Uma mulher a venda e outra fica bem grosso Para de me provocar Coração eu falo que eu não vou aguentar Mesmo com a conta eu não vou mais andalar Nesse avião eu só quero pilotar Um peixe só e só imagina Nós os dois, eu e tu, baby boo, mon amour Hoje eu tô bem quente que acho que eu já tô no lume Tô doçado, me dá com esse teu perfume Hoje eu vou te esperar como já é do costume Do costume A todo quanto fazemos amor, fazemos amor, fazemos amor O curso quando me beijas na boca, me beijas na boca, me beijas na boca A todo quanto fazemos amor, fazemos amor, fazemos amor O curso quando me beijas na boca, me beijas na boca Eu não quero saber, não quero saber, não quero saber Eu não quero saber, não quero saber, não quero saber Confesso que contigo sou sintoma muito louco Confesso que contigo sou sintoma muito louco São balões lichados de pusazo que Naruto São balões lichados de pusazo que Naruto Só para cá de 11hub Muito já merece o valor de perder Tudo o que eu quero aqui é ter você De fazer rainha, princesa e mulher Mas tu és rabuja, então o mundo se aumenta Mas eu quero mesmo assim Quando você arrepentas, todo mundo comenta Que dá-me isso aqui, daqui Corpo com corpo, tipo que estamos a lutar Vejo mais doce do que carne de açúcar Não gosta mais e dá-me o prazer de te tocar Não gosta mais e dá-me o prazer de te tocar Adoro quando fazemos amor Fazemos amor, fazemos amor Eu gosto quando me beijas na boca Me beijas na boca, me beijas na boca Adoro quando fazemos amor Fazemos amor, fazemos amor Eu gosto quando me beijas na boca Me beijas na boca Eles falam mas não quero saber Não quero saber, não quero saber Eles falam mas não quero saber Não quero saber, não quero saber A todos quando fazemos amor Fazemos amor, fazemos amor A todos quando me beijas na boca Me beijas na boca, me beijas na boca A todos quando fazemos amor Fazemos amor, fazemos amor A todos quando me beijas na boca Me beijas na boca Elas falam mas não quero saber Não quero saber, não quero saber Elas falam mas não quero saber Não quero saber, não quero saber A CIDADE NO BRASIL